Legal, bom, na aula passada então a gente fez o nosso botão, a gente fez na verdade uma Pure Function, a gente aprendeu o conceito também de Pure Functions, que se a gente coloca os determinados dados de um botão, ele vai sempre soltar no return o mesmo botão, e a gente fez então uma funçãozinha, um componente que é uma Pure Function que gera botões para a gente. Legal, então vamos aqui no nosso Notion agora e bora marcar aqui que a gente terminou mais um componente, a lista ainda está grandinha, a gente está quase na metade dela, e agora a gente vai fazer então o nosso Product, o nosso componente de produto, e se a gente der uma olhadinha aqui no Figma, o nosso componente de produto ele leva então uma imagem, um título e um botão, então a gente vai fazer tudo isso, eu acho que vai ser um componente relativamente simples, mas que a gente vai conseguir fazer ele, de certa forma a gente vai aninhar os elementos aqui e tal, e na verdade só o botão, basicamente só o botão que vai ver um componente aninhado, e o restante vai ser do próprio componente aqui de produto. Beleza, então bora fazer, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou exportar cada uma dessas imagens aqui, mais uma vez, como a gente fez com o logo, a gente vai fazer aqui também com essas imagens, eu vou salvá-las como PNG, porque o nosso projeto ainda não faz loading de SVG, tem um jeito até da gente fazer aqui, mas eu quero deixar isso por último, aí a gente volta e substitui, porque é um pouquinho chatinho, eu não quero quebrar o fluxo aqui da gente fazendo os componentes, então vamos salvar como PNG mesmo, tá? Eu vou salvar o primeiro, depois eu vou cortar para você ver aqui e tal, depois os outros dois eu vou salvar em off, beleza? Então eu selecionei aqui, vou só ter certeza aqui que está selecionado tudo, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em export, e aí eu vou exportar, eu posso exportar, eu acho que eu não comentei isso no export do logo, não tenho certeza, mas a gente pode exportar a 2x ou a 1.5x, que é recomendável, 3x já vai ficar muito grande, muito pesado. Eu vou de 2x mesmo, porque a gente já pega as telas de retina e já fica legal. Tá com o PNG aqui, beleza? Vou exportar para a pasta do projeto, acho que já veio direitinho, sim! Eu vou colocar só o S aqui com letra minúscula, skateboard, save, beleza? Eu vou exportar os outros dois agora e aí eu retorno com eles já exportados e você exporta aí também. Legal, então terminei aqui de exportar os nossos três skates, né? Os nossos três boards, para ser mais exato, um é skateboard, longboard e o eu vou colocar Chrysler. E agora se a gente der uma olhadinha aqui na nossa pasta de assets, tá? Só toma cuidado para ver se você está salvando na pasta correta aí, tá? Então a gente vai ter aqui a nossa pasta SRC, onde a gente está trabalhando, dentro dela a pasta assets, e agora eu tenho aqui Chrysler, longboard e skateboard, beleza? E agora a gente vai fazer basicamente quase o mesmo procedimento que a gente já fez nos outros componentes, que é criar uma nova pasta dentro da nossa pasta components, a gente vai chamar ela de product, tá? A gente está usando os termos em inglês, então vamos continuar usando. Então dentro de components, vou clicar aqui na pastinha para criar para a gente um product. E aí dentro de product, mesmo esquema, a gente vai ter um arquivo, assim como a gente fez aqui no steps, um index.js para o nosso arquivo e um arquivo scss para a gente customizar o nosso product. Então eu vou selecionar aqui product, vou criar um index.js e aí dentro desse index aqui, deixa eu já criar o scss, né? Então vou criar aqui também, aí vai ser underline product, product, no singular, tá? Porque é um componente que representa um produto no caso, né? .scss, beleza? Tá, o nosso index eu vou pegar o que aqui? Eu vou pegar o botão aqui mesmo, tá? Que já está aberto, vou copiar tudo isso aqui e vou lá no nosso index do product, tá? E vou dar um ctrl-v para agilizar minha vida e agora eu vou fazer o que? Eu vou fechar o que eu não estou usando para parar de confundir a gente aqui. Beleza, então agora a gente está com o index do product e o scss do product, tá? O que a gente vai aproveitar aqui? Basicamente todo esse cabeçalho aqui, o destructuring e aqui a gente vai ter que fazer o nosso próprio componente. Por que que eu peguei o do button aqui? Na verdade nem precisava ser, né? Mas talvez a gente vai precisar criar uma funçãozinha que gera, talvez não, a gente vai precisar gerar, fazer uma função que gera produtos para a gente. Por quê? Porque a partir de um componente só, que é esse aqui, a gente vai gerar os três produtos. Então é muito similar o que a gente fez com o button, né? A gente consegue gerar qualquer botão, tá? Então aqui também a gente vai conseguir gerar qualquer produto. Então se lá no futuro a gente fosse incluir aqui patins, patinete e tal, é só usar o mesmo componente e jogar mais um item aqui na lista. Beleza? Tá. Então o que a gente vai fazer aqui? Retomando, tá? Aqui eu colei o do button, então agora eu vou transformar tudo em product. Então aqui vai ser product.scss product. Isso. Aqui a gente não vai precisar gerar um button, a gente não vai precisar que o Hyperscript crie um button para a gente. Na verdade a gente vai usar o quê? Uma div para criar o card inteiro do produto, tá? A gente vai ter um link, a gente vai ter um link, mas não necessariamente um link, porque o nosso button, a gente, aqui no nosso componente button, tá? A gente já fez aquele if para a gente saber se vai ser um link ou se vai ser um botão normal. Então como a gente vai usar o button, a gente vai importar ele aqui, então a gente não precisa que o Hyperscript crie um link para a gente, porque a gente vai usar o próprio componente que a gente criou. Então não precisa de A, a gente vai precisar de uma div, eu acho que a gente vai precisar de um H1 ou H2 para ser o título, tá? Geralmente eu reservo o H1, que é a tag de título, né? Semanticamente é a tag de título mais importante na página, tá? Então eu reservo o H1 para o título da página. Nesse caso que não tem título na página, tem esses index aqui que eu não lembro qual tag que a gente colocou lá na hora que a gente criou os steps, tá? Mas aqui eu vou colocar um H2, tá? Em cada um desses títulos, títulos ao invés de colocar um H1, beleza? Porque a gente tem três itens, então não faria muito sentido ter um H1 para cada item, ter três títulos principais para cada item, né? Não sei, eu acho que faz sentido semanticamente ser um H2, então eu vou colocar um H2 aqui e beleza. E aqui agora a gente não vai precisar disso aqui, mas ao invés de deletar, eu vou deletar só a lógica aqui dentro, vou trocar isso aqui onde tá Button. Então é o nosso componente agora, tá? E ali embaixo também no Export, nos dois. Eu vou transformar em Product, beleza. E o que que o nosso Product vai ter? Ele vai precisar de um ID também, porque a gente precisa identificar individualmente qual tipo de produto é. Eu não sei ainda se a gente vai usar isso, provavelmente a gente vai usar, mas assim, como eu disse, a gente vai fazer só o Skateboard, porque eu tenho um modelo 3D só do Skateboard aqui e aí ficaria talvez até como exercício para você, se você quiser aprofundar, de buscar o modelo 3D na internet dos outros dois itens e fazer os outros dois, tá? Então a gente vai gerar os três, cada um vai ter um ID, mas a gente vai usar só o do Skateboard, mas a gente sim vai precisar de um ID. Pensa assim, toda vez que você tiver uma lista de itens, para você identificar qual item exatamente é qual, o jeito, entre aspas, correto, né? Porque tem mais de um jeito de fazer isso, mas o jeito correto é através de um ID, beleza? Então vamos lá, a gente vai ter o ID, a gente também vai precisar passar uma classe para esse item, isLink, a gente não precisa, porque a gente vai importar o button, a gente também não precisa passar um href, a gente precisa passar o título, então ao invés de btn label, a gente vai passar um title, só que title, deixa eu ver se vai funcionar, title é uma palavra reservada do HTML, tá? A gente tem um atributo title, ele já existe, então, deixa eu ver se a gente pode colocar title, eu vou fazer o seguinte, para ficar melhorzinho, eu vou colocar title name, tá? Beleza, acho que isso aqui já resolve, ou product title, mas eu vou deixar title name mesmo, para ficar bem genérico, tá? Beleza, e agora então a gente pode fazer a nossa lógica aqui para retornar o design do nosso produto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar incluir três coisas, que é a imagem do produto, então a gente vai precisar também de mais uma coisa aqui, que é uma tag de imagem, vamos destruturar aqui, img, beleza, e essa tag de imagem, ela vai precisar do link da imagem, então eu vou colocar aqui imglink, então a gente precisa de mais um parâmetro aqui, legal. Agora a gente vai construir aqui dentro com o nosso hyperscript, do mesmo jeito que a gente fez para o nosso button, né, basicamente. Então, vamos lá, a gente primeiro vai ter a nossa div, que vai ser o container geral do componente inteiro, tá? E aí a nossa div, lembra da outra aula, ou das outras aulas, o primeiro argumento aqui é um objeto, que a gente passa os atributos, e o segundo argumento aqui é o conteúdo dessa div, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, no primeiro argumento a gente precisa passar qual que é o id desse produto, tá? Então eu vou passar id e aquela mesma história, né? Se o nome da propriedade e o valor dela tem o mesmo identificador, digamos assim, se o key e o value do item são o mesmo valor, a gente não precisa colocar os dois, isso aqui é uma regra a partir do javascript S6 para frente, então a gente não precisa colocar id igual a id, tá? Isso aqui seria o nome do atributo, isso aqui seria o valor que entra aqui pelo argumento, pelo parâmetro e tal. Não precisa, quando os dois tem o mesmo nome, coloca o mesmo, beleza? Então tá, vamos lá, id, a gente também vai precisar de um class name para identificar a classe, né, e aplicar os estilos aqui no nosso card. O que mais a gente vai precisar? O title name não vem na div, o title name vai no nosso H2 que vai estar dentro da nossa div, tá? Então a gente vai fazer o seguinte agora, aqui a gente vai precisar aninhar dois elementos dentro da nossa div, que é o nosso título e a nossa imagem. O que vem primeiro, inclusive, é a imagem. Então, para ficar mais fácil de visualizar, deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui para finalizar a nossa linha, vou dar um enter aqui agora, e aí aqui dentro a gente vai passar dois elementos. O primeiro elemento, na verdade são três elementos, a imagem, o título e o botão, tá? Então, o primeiro elemento nosso é a imagem, a gente não importou a nossa imagem ainda, daqui a pouco a gente vai fazer isso, tá? Mas então é IMG e aí mesma coisa, eu estou usando o Hyperscript para gerar a imagem aqui, então ele é uma função, essa função recebe dois parâmetros, né? Que um é o objeto, igual a gente acabou de fazer aqui na div, e o outro é o conteúdo. Então, o primeiro é o objeto e o segundo é o conteúdo. Nesse objeto aqui, a gente tem que passar o quê? A gente tem que passar o href da imagem, tá? Que é o... de onde vem o conteúdo. Href? Não, o src, desculpa, o source. Então a gente pode passar aqui src, dois pontos, e aqui a gente passaria, então, o caminho dessa imagem. E essa imagem, a gente vai informá-la aonde? Aqui, ó. Na hora que a gente usar o nosso componente product, a gente vai passar essa propriedade aqui, IMG link, e essa IMG link vem aqui, então. IMG link. Então, na hora que gerar a nossa tag de imagem, o source dela vai ser isso aqui, o link que a gente passar aqui. Beleza. Agora, a imagem é isso, tá? Ela não tem um conteúdo. O conteúdo dela é o próprio source, né? Beleza. Talvez a gente poderia passar alguma classe aqui pra imagem, mas eu não vou passar não, tá? Acho que não vai precisar. Beleza. Então a gente fez aqui a nossa tag de imagem. O segundo elemento que a gente tem que passar aqui é qual? É o nosso título. Então a gente coloca uma vírgula aqui, tá? Então aqui ficaria agora h2, tá? E aí, então, no nosso h2, a gente passa o conteúdo que vem do title name, que vai ser o título que esse h2 vai ter dentro, tá? E aqui a gente não precisa passar o primeiro argumento do h2, que seria atributos, porque a gente não vai ter nenhum atributo no h2, e a gente passa direto aqui o title name, que já vai entrar como conteúdo do h2. Beleza. Mais uma vírgula, e agora seria o nosso último elemento aqui. E esse último elemento, esse último conteúdo da nossa div vai ser o nosso botão. E aí pra gente fazer isso, a gente vai importar aqui o nosso botão, porque a gente vai usar o componente botão que a gente já criou. Então a gente vai importar. Eu posso importar com o mesmo nome, não tem problema, tal. From. Aí a gente precisa sair da pasta desse componente que a gente tá, entrar na pasta button e pegar o nosso index. Beleza? Ponto e vírgula pra fechar aqui o import, tal. E agora a gente passa o que aqui? Só o botão, tá? Na verdade a gente precisa passar o que vai ter no nosso botão, né? Porque o nosso botão é uma função que gera um botão. Então a gente não pode passar só o botão, a gente tem que passar o botão e as propriedades. E aí a gente vai ter que abrir o nosso botão aqui, porque eu não me lembro de cabeça as propriedades. Tá, a gente precisa de um id, de uma classe, se é link ou se não é, o href e o btn-label, tá? Tá, então vamos lá. Eu vou passar aqui, então, eu vou só copiar isso aqui pra eu lembrar. Vamos lá. Eu vou colar aqui dentro. Então o nosso id vai se chamar skateboard, tá? Então lembrando que é uma string, então eu vou colocar skateboard. skateboard, tá? Mas tem um problema, tá? Eu não posso passar esse mesmo id aqui depois pro produto, tá? Então eu acho que ficaria mais coerente isso aqui, se é o id do produto, na hora que a gente colocar o produto lá na nossa página, tá? E o nome do botão pode ser o quê? Pode ser... GoToSkateboard, por exemplo. Pra gente saber que é um botão que vai levar a gente pra... Ou, por exemplo, CustomizeSkateboard. Acho que fica mais coerente assim, porque a gente tá fazendo um aplicativo de customização, né? Beleza. ClassName. Eu não lembro as classes que a gente tinha criado pro nosso botão. Eu lembro que tinha uma básica, que é o AllButton, né? E, se não me engano, ela já vai padrão. Ela vai padrão aqui, tá? Então, por enquanto, eu não vou passar nenhum ClassName. Eu vou deixar vazio, tá? Talvez depois a gente precise revisitar aqui e criar um ClassName, mas por enquanto eu vou deixar vazio. Então a gente passa o segundo argumento assim, vazio, tá? O terceiro é se é um link. E aí eu vou colocar True, porque vai ser um botão que vai levar a gente pra outra página. Beleza? Então, é um link. E aí o link aqui agora, eu vou passar uma string, tá? Que ela vai ser barra, customize, mesmo nome que eu coloquei aqui, tá? Só que isso aqui vai ser tipo o endereço lá na barra agora, né? Do link. Então vai ser localhost, 9000, barra, isso aqui, ó. Customize Skateboard. Eu não lembro se a gente precisa da barra aqui ou não, tá? Eu vou colocar 100 por enquanto, tá? Vou considerar que a gente não precisa. E o label vai ser outra string, que vai ser Skateboard. Beleza! Bom, tendo feito isso aqui, provavelmente a gente já conseguiu finalizar a lógica aqui do nosso componente, que gera um componente de produto pra gente. E a gente vai testar isso aqui agora, tá? Eu vou lá no nosso main agora. Na verdade, no nosso index aqui, né? E aí, eu tinha feito dois aqui de exemplo, tal, de button. Eu vou simplesmente deletar eles, porque a gente não precisa, que a gente não vai usar assim. Eu tinha feito na aula do botão só pra mostrar, mesmo visualmente. E aqui a gente vai importar o quê? O nosso product, tá? Então, é só trocar aqui, button aqui e aqui também por product. Beleza! E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um produto pra gente testar e conseguir visualizar se tá tudo funcionando. Então, esse append child aqui, a gente vai ter que fazer o append de um produto. Só que, se você bem se lembra, a gente precisa passar os parâmetros do nosso produto. Então, eu vou criar uma constante aqui pra criar o nosso produto, né? Nosso item de produto com esses parâmetros. E aí, depois, eu faço o append dessa variável. Então, eu vou chamar aqui de prod, assim, skateboard. Depois, a gente pode criar pros outros dois. Mas, na verdade, na hora que a gente for fazer os outros dois, a gente também vai aninhar eles aqui. Ou a gente vai aninhar lá no nosso page layout. Não sei ainda como a gente vai fazer. Mas aqui é só pra gente testar por enquanto. Então, vamos lá. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que ele é igual a product. E vou passar os parâmetros lá que a gente definiu. Que é o quê? Um id, um classname, um titlename e o link da imagem, tá? Então, vamos lá. O id vai se chamar skateboard. O classname. Aí, a gente vai ter que passar a classe que a gente vai usar aqui no nosso product.sss Que a gente não fez ainda. A gente vai fazer daqui a pouco. E vai ser, então, o quê? Product. Wow, product. Vai. Beleza. Wow, product. Na verdade, isso aqui a gente pode fazer igual a gente fez com o button. E deixar padrão lá no nosso componente, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. E na próxima aula a gente vai refinando. Beleza. A terceira coisa que a gente precisa aqui no nosso product é o titlename e depois o imglink, tá? O titlename vai ser o quê? Vai ser skateboard, né? Skateboard. E por último aqui, a gente vai ter, então, o nosso imglink, tá? O negócio aqui é o seguinte agora. Eu vou fazer o import da nossa imagem aqui, ó. Que tá lá na nossa pasta assets que a gente salvou. Então, vai ser import. Aí eu vou chamar o quê? De img skateboard, tá? Posso colocar qualquer nome aqui que eu quiser no meu import. From. E aí eu falo onde que tá. E aí, beleza. Vai ser assim e assim. A gente tem que sair dessa pasta. A gente tem que entrar na pasta assets. Na verdade, não, né? A gente não tá mais na pasta de components. Então, na verdade, é só ir pra frente mesmo. Então, vamos lá. .barra. Entra na pasta assets. .skateboard.png .skateboard.png Beleza. E agora a gente faz o quê? A gente passa o img skateboard aqui. Então, não vai ser uma string. Vai ser direto. O que a gente tá importando? O nosso elemento, tá? E vamos ver se vai dar certo. Beleza? Tá. Eu salvei aqui como prod skateboard. Então, agora eu vou fazer o append do nosso prod skateboard. E eu sei que foi um monte de procedimento. Essa aula já deve tá longa, tá? Mas na próxima aula a gente vai revisitando aqui com calma. Tal, porque esse componente é um componente que tá aninhado. Tem vários itens e tal. Mas eu acho que você foi acompanhando aí. Como a gente já tinha feito outros componentes. Deu pra pegar, né? Então, esse aqui eu quis realmente fazer quase que tudo. Todo procedimento aqui. Só na parte do code. Sem ficar verificando toda hora. Pra você já ir pegando o jeito. Começando a fazer de cabeça também. Sem precisar ficar indo lá visualizar toda hora. Mas, se você precisar ficar indo lá no browser visualizar toda hora. Não tem problema. Faça isso, tá? Não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Então, vamos ver aqui o que aconteceu agora. Voltei aqui. Não apareceu nada aqui. Tá. Ele deu um erro aqui. E eu acho que eu já sei qual que é o problema. Que foi o mesmo problema que teve no componente do botão. Que eu esqueci de retornar o nosso novo produto, tá? Bem aqui. A gente vai retornar a div que tá alinhando os outros dois elementos. E eu esqueci de colocar o return bem no início da div, tá? Então, eu posso colocar só aqui. Return. E agora sim, deve funcionar, tá? Lembre-se sempre de retornar, tá? Se você tem uma função, uma pure function que tá gerando um componente pra você. Ou que ela não seja pure function. Seja uma função impura. Mas que ela tá gerando alguma coisa pra você. Tem que dar o return do valor. Senão, não vai funcionar. Vou salvar aqui agora. E eu acho que deve ter resolvido o problema. Sim, nosso skate está aqui. Vamos ver agora se os outros elementos vieram juntos. Sim, funcionou. Olha só. O nosso skate. Será que tá com zoom isso aqui? Não. É, ficou bem grande. A gente vai formatar o CSS ainda. A gente não formatou. Mas, maravilha. A nossa imagem veio corretamente. Tá grandona assim. Mas não tem problema. O nosso título veio. E a gente esqueceu de passar o BTN Label. Vamos ver aqui onde que tá o nosso button. É, porque eu passei a... Eu deixei como tava aqui, né? Vamos lá. O nosso BTN Label. Vamos ver lá no nosso design como que tá. Tá. Escolher estilo. Tá. Então vai ser isso que a gente vai escrever aqui. Escolher estilo. Beleza. Vamos lá visualizar agora. Maravilha. Então, recapitulando. Eu sei que foi muita coisa. Se você quiser, dá uma pausa. Assiste de novo essa aula e tal. Mas, recapitulando. A gente fez um componente que gera um produto. Pra gente, um item de produto. Onde a gente passou imagem. A gente passou um título. E a gente passou outro componente. A gente fez um aninhamento de componente dentro, tá? E aí, quando a gente aninhou o nosso botão. A gente passou as propriedades do nosso botão aqui. Quando a gente tá gerando esse nosso novo skate, tá? E aí, então, ficou dessa forma aqui. Se a gente quisesse passar uma coisa mais. Por exemplo. Vamos imaginar que a gente quisesse passar o nome aqui do nosso botão. Um pouco diferente. Se a gente quisesse passar escolher skateboard. A gente não tem um title name aqui. Dá pra gente passar o title name aqui. E dá pra gente fazer o que a gente aprendeu na outra aula. Que seria o template strings. Então, eu poderia passar essa sintaxe aqui. Na verdade, ela precisa vir aqui com o backticks. Ou o sinal de crase aí no seu computador. E aí, eu poderia passar aqui assim. Title name. Beleza. E aí, aqui fora, eu só dou um espaço. Ainda dentro tá... Na verdade, antes, né? Eu poderia falar assim, ó. Escolher. Escolher. Espaço. E o title name, que é skateboard. E aí, se a gente voltar lá. Escolher skateboard. Massa. Legal. Então, é isso por essa aula. Eu sei que foi grande. Tô... Tô... Redundante já. Falando que foi grande, né? Mas é isso. E te vejo na próxima aula. E aí, se a gente voltar lá.